Aê rapazinha 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 Toma Aê tio E aí irmão, abre um bagulho pra nós aí irmão Tô no trânsito Tô no trânsito Ó o trânsito Tá andando tio Mas a gente vai fazer o bagulho certo tio Aê irmão, manda um abraço pro Cavaco e pro Rafael E aí irmão Vai com a mão no Rafael É o bagulho E aí irmão, quem é os caras aí que sobram que eu não mando um salve? É o estéreo? É o estéreo, manda um salve pro estéreo aí É estéreo, me dá louco aqui lembrando de você tio O bagulho tá andando tio Abre, abre, abre irmão Ô mano, dá o zombre vira Tá de nós irmão, do meu lado aqui irmão Dá uma liga no zombre, filme o zombre pros caras ver irmão Abre, abre, abre Abre o zombre aqui cara Aê tio Um box no bagulho tio Certo? Certo tomar Aê, só viu Olha lá, olha lá Aê lá, aê lá Aê lá, aê lá Aê lá, aê lá, aê lá Aê lá, aê lá Aê lá, aê lá Aê lá, o zumbiu Agora é no bagulho, aê lá Aê lá, o zumbiu Certo tomar, aê lá Aê lá, aê lá, aê lá Aê lá, o bagulho tá andando mesmo, Jão Aaaaaaah, caralho Aê lá, o zumbi é pra mano Mano, Estério, mano Aê, Estério, cadê os vídeo, Estério Cadê os vídeo, Cadê a fraca Caralho, ô, João Para com bagulho não, João Ô irmão Aê, não vou abrir o outro, não, o outro tá fechado, caralho Pera aí Caralho! Vai me filmar lá? Tá ligado! Tá louco! E o Frizz acho que tá mudando o nóis, hein, irmão? Como que é essa porrada aí? Ei, tio, eles estão só olhando pra nós já, mas não tem medo não, chão! Tá um porra, irmão, mas eu não quero agir não, cara! Tá descarregando, irmão, tá descarregando a bateria! Aê, tio, uns dois aqui, tio, ó! Ui, senhoras! Falou, fui, rapaziada! Beijo na bunda!